imagina que você é um escultor você pega uma pedra você começa a bater nela para fazer um desenho e aí ela fica pronta então quanto mais detalhes tiver mais minucioso e cuidadoso você vai precisar ser para poder haver melhor ali você não vai pegar um martelo pegar a pedra quero fazer agora uma estátua aí você começa a bater olhando para a parede distraído da televisão vai dar certo isso? vai virar uma estátua? eu acho que não se virar uma estátua vai ser uma estátua bem rudimentar estudar acordeon é a mesma coisa você tem que ter atenção e precisão aos detalhes e os detalhes é o que? ritmo, é a primeira coisa e eu vou falar mais sobre isso agora nesse vídeo se você não se inscreveu no canal se inscreva aqui embaixo se você clicar no sininho você vai receber notificações para quando tiver vídeos novos aqui no canal e assim não perde nenhuma novidade e se você deixar o seu like também ajuda o YouTube a entender que esse tipo de conteúdo é legal é importante para pessoas que querem tocar acordeon também assim como você por isso que você está aqui, eu acredito então vamos lá imagina que esse escultor que vai pegar essa escultura ele vai ter que ter um cuidado muito grande para conseguir fazer os recortes e ele não pode pegar essa escultura e de repente ele dá uma matada qualquer e de repente corta o que seria o braço lá na frente que ele nem chegou a aparecer então ele tem que ter na cabeça também o que é que ele vai esculpir numa pedra bruta ou numa argila depende do conceito vou falar da pedra então você não pode de repente quebrar um pedaço dela que é onde vai ser o braço então você tem que ir quebrando aos poucos e vai modelando e vai deixando redondinho, bonitinho, lixa o seu escultor não vai saber exatamente mas imagino que seja algo assim muito passo a passo você não vai assim vou fazer a cabeça aí você vai e faz a cabeça bem feita contorneada mas o corpo está bruto ainda você não fez nada do corpo eu acho que não é assim você vai fazendo como um todo cada vez mais delineando deixando mais bonito essa escultura para tocar uma música é a mesma coisa então imagina o seguinte você vai querer tocar vamos tocar aqui Saudade de Matão e aí segue a música aí eu quero uma pessoa iniciante ela quer pegar uma pedra bruta que é a sua própria técnica de tocar acordeon que não sabe tocar ainda direito está aprendendo e ela quer tocar Saudade de Matão e aí ela vai fazer assim ah peraí me ensina qual que são as notas é dó, 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 sol ai tá eu sei o que eu sei fazer agora qual o dedo que encaixa com o baixo fala aqui eu vou aprender é só você ouvir falar não precisa fazer mais nada nossa senhora calma lá vamos ver aí você vê quando toca o sol você toca o baixo aí você toca duas vezes aí depois aqui é junto aí depois é junto aí a pessoa ah é junto tá deixa eu fazer ah peraí é junto agora que separa mas tem que manter ah peraí aí agora é junto aqui é dó então olha o drama pra você fazer a música inteira ela já é uma escultura com acabamento tô fazendo mais mais floreios então eu coloquei muitos detalhes no acabamento dessa escultura eu passei uma lixa ali pra ela ficar bem lisinha bem interessante então como que você ensina a pessoa a fazer isso de cara a querer pegar uma escultura e fazer não dá não dá ela tem que primeiro aprender a começar a fazer a escultura do comecinho que é fazer o que? você tem que fazer uma valsa no baixo ó vamos começar a lapidar isso aqui vai chegar lá na só de batão vai chegar e em muitas outras valsas então é um ponto comum de muitas músicas agora ah eu sei fazer valsa ó é valsa isso? não porque valsa tem que pegar metrônomo vou colocar aqui no 80 faça a experiência se você é iniciante liga no metrônomo 80 é um aplicativo de celular que você encontra vários vários tem aqui no youtube vídeos que eu mostro que eu uso o metrônomo qual aplicativo usar enfim então escolha o seu e vou colocar aqui na velocidade 80 ó velocidade 80 vou dar o play agora com esse play eu vou tocar a valsa ó bater cada botão na batida do metrônomo ó ó ó ó tá e tem mais ah mas tem uma coisa também que é o fole né eu abro em qualquer lugar não necessariamente abre com o tempo 1 ele vai te dar a mudança olha observe vou explicar mostrando ó vou contar um compasso em branco ó 1 2 3 ó abre 2 3 1 agora vou fechar no 1 1 2 3 1 2 e vou abrir 1 2 3 1 vou fechar no 1 2 3 1 2 3 com isso você aprende que tem um ciclo maior de tempo que o Leo faz 1 2 3 1 2 3 e 1 esse tempo maior ó ele é regular também só que ele é mais amplo ele é o tempo global é um tempo que você vai dar forma para as suas músicas né de uma forma mais ampla para você continuar evoluindo no acordeon agora se você no começo já faz a valsa de qualquer jeito qualquer ritmo você vai conseguir juntar as mãos muito difícil muito difícil ou se juntar vai ser uma coisa meio mecânica e não vai parecer que é uma música então desde o começo você vai esculpir a escultura já pensando na música que é o que ela tem ritmo que ela tem uma estrutura então se você toca assim ó valsa abre fora em qualquer lugar por exemplo você já está martelando a sua escultura a sua pedra bruta e já está arrancando o dedo da escultura ah mas é só o dedo tudo bem é mas você está atrapalhando a escultura a outra lá você martelou e cortou a perna dela então já está atrapalhando o que você vai ter da escultura então desde o começo já se preocupe com o resultado final isso que faz um método né que é atento a isso que desde a primeira aula ela é amarrada em todas as próximas até a final porque já está querendo com que você não quebre o braço da escultura lá na frente porque se ah mas eu quebrei agora o braço agora é só consertar tudo bem você vai faz agora a perna e cola na sua escultura você vai ter uma escultura com a perna colada ela foi feita inteira não dá mais trabalho colada do que fazer inteira né então enfim e o método progressivo é isso ele vai pensar no resultado final desde a primeira martelada que você vai dar isso você vai ter lá no meu curso apaixonados por acordeon que está aqui em cima já o botão que já tem até parecido e aqui embaixo na descrição do vídeo também vamos continuar então para tocar a música agora você conseguiu fazer assim ó tempo com tempo então ó vamos fazer as duas mãos mão com mão dó com dó é o dó aqui e o dó na abaixo isso aqui é o primeiro rudimento que é a mão tudo junto é mão com mão a mão toca nas duas acordeon e vai já tem o folhe que eu estou colocando aqui agora eu estou fechando o tempo certo para duas batidas dois compassos melhor dizer as batidas se fosse global uma duas e agora fecha em uma e duas isso foi o que eu quis dizer correto? então aí você tem o dó com dó agora eu quero fazer o dó com sol o ré com sol é uma outra possibilidade agora o mi com dó então você vai treinar essa capacidade de tocar o ritmo com as duas mãos só que em lugares diferentes com dedos diferentes mas está todo mundo igual você já chegou na música? não mas você já está batendo mais uma martelada em direção a isso aí vamos pensar agora o que seria um segundo passo você toca a nota longa nessa cabeça do tempo forte em notas diferentes mas a mesma pulsação enquanto o baixo toca a mó direita ela sustenta a nota ó ah então agora você deu mais uma nova martelada nessa escultura acompanha aí que vai chegar lá agora você pensa eu tenho aquela a primeira eu tenho a sua segunda agora eu vou juntar as duas aí você vai fazer então eu vou fazer um compasso de uma e um compasso da outra eu vou fazer uma ali e um compasso da outra ó a longa e a curta 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 é longa curta 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 então agora eu vou mudar de nota ó ó aí na longa eu vou colocar um acorde você vê que eu fiz a mesma coisa ritmicamente na questão de coordenação motora muita gente fala que eu não sei não motora mas é uma coisa difícil de explicar eu estou explicando aqui de uma maneira mais longa como exemplo dessa escultura então eu fiz a mesma coisa que aqui a mão fica constante o que vai mudar a relação da mão direita com a mão esquerda e eu só vou mudar o lugar que eu toco uma música envolve várias combinações desse tipo não só dessas duas mas de outras várias que a gente pode ter e então tocar uma música subentende que você está conseguindo fazer essa primeira que eu fiz a segunda que eu fiz as variações só da primeira a variação só da segunda a variação das duas juntas olha quanta coisa que você pode fazer pode treinar progressivamente antes de chegar numa música muita gente quer tocar música fica batendo a cabeça e não consegue tocar mesmo depois de anos quando consegue aquela malemal ele não fica gostoso de ouvir a pessoa sabe disso quem está em volta também fala nossa está tocando há um ano e não consegue tocar a música por que? você não tem capacidade? não porque você não fez um método progressivo é por isso é um passo a passo você quer dar um passo maior do que a perna aí você não alcança e fica tentando alcançar alcançar e não alcança então calma é um passo de cada vez então imagina mais um pouco aí você conseguiu fazer escalas no tempo com acompanhamento não se eu só estou mostrando em volta tem a marca também olha lá quanta coisa só escala agora eu só vou fazer arpejo estacato agora arpejo ligado em pouco que eu moro ali fiz uma melodiazinha uma escala então você pode pensar aí a música ela é uma combinação de escalas com arpejos olha escala e arpejo por isso que é importante estudar escala e arpejo por isso porque as músicas são quebra-cabeças são pedaços de escala e de arpejo tá então tem que estudar escala e arpejo? tem ah eu sei fazer todas as escalas e arpejos todos os tons calma você faz com metrônomo se não faz está perdendo tempo de estudo é duro dizer isso mas é verdade então você coloca aqui metrônomo 80 aí você faz escala vamos fazer com baixo e baixo junto que aí aprender o baixo é outra história eu toco o metrônomo em estacato e desce em todos os tons então você fez um metrônomo o que isso vai te trazer? aplicabilidade isso vai reverberar nas suas músicas porque aí você consegue chegar na música e você fala ah eu consigo fazer essa escala eu fiz no tempo agora você faz assim mas não consigo colocar ela na música por quê? porque a música faz isso não faz isso a música ela faz no ritmo e aí como você estuda metrônomo a escala no metrônomo que está aqui você vai conseguir ter aplicabilidade ela vai reverberar positivamente em todas as suas músicas então isso dá metrônomo que é o alicerce da casa o alicerce da construção que é a música se você faz sem metrônomo não adianta não existe solfejo sem ritmo essa coisa de ficar tocando melodias melodias infinitas no teclado sem ter uma pulsação mínima isso você está construindo paredes sem ter um alicerce você é um ótimo construtor de paredes em cima da areia então se você aprender a fazer o ritmo você já vai ter até um belo adianto você já sabe fazer parede porque agora você tem que aprender o principal que veio antes que não foi feito que é o ritmo que é a base e aí no método progressivo ele sempre leva em consideração o ritmo se o ritmo nos seus estudos não foi considerado você está afadado a ter uma frustração aí na frente hoje eu estou te fazendo uma aula um pouco mais longa porque eu estou querendo falar mais sobre isso aqui de maneira mais solta mais longa porque tem muita gente que pergunta isso e às vezes eu falo poxa, repeti isso várias vezes em vários vídeos vou fazer agora um falando de tudo eu sei que vou ter que fazer outros vários ainda falando sobre isso mas estou fazendo aqui um compiladão se você está assistindo esse vídeo até aqui e está acompanhando calma que tem mais coisa ainda aí, eu estou no 80 você fez a escala agora ganha uma aplicabilidade agora vamos fazer arpejo aí você faz arpejo no ritmo deixa eu arrumar aqui pronto, de novo no ritmo o baixo e a mão direita aí sim começa a ter aplicação dos seus arpejos aí você vai fazer acorde ah, só fazer o acorde não tem ritmo não então faça com ritmo você vai fazer o dó faz na batida você muda de posição o mocheio fazendo a minha oitava tudo isso vai fazer diferença também no seu desenvolvimento então nunca esqueça o metrônomo porque é ele que vai fazer suas músicas terem aparência de música vão virar música de verdade porque tem o alicerce o fundamento nota musical altura de nota sem ritmo não é música é alguma outra coisa então não vai te trazer a musicalidade se você não tem batida pulsação coração que é o coração que faz a vida ter vida que faz a música ter vida e aí a Sola de Matão ela vai fazer isso aqui olha só uma composição aqui no começo de escala aí você passa tudo em algum lugar específico tem uma aula que eu falo sobre a Sola de Matão ensino inteira então eu estou mostrando aqui os detalhes dela escala agora nota longa um baixo outra escala faz um pequeno salto considerando o acorde agora escala nota longa nota longa nota longa então teve escalas e notas longas pequenos saltos ali em dois lugares só nesse começo da música então perceba como que você aprender escala e arpejo já ajudaria muito você tocar Sola de Matão ah mas eu não consigo fazer escala em arpejo eu não quero tocar o que é chato mas eu quero tocar Sola de Matão ok tente tocar experimente se arrisque vai fazendo mas eu posso dizer que você vai ter um caminho das pedras muito mais difícil e você vai estar querendo fazer uma escultura lá na frente já esculpindo ela sem ainda conseguir saber o formato que ela precisa ter sem saber onde que está o braço sem saber onde que vai estar a perna então você está começando a fazer uma coisa mais elaborada já lixando antes de quebrar a parte mais grossa a parte mais grosseira que é tocar pum 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 fazer tornação motora isso aqui é uma martelada mais focada na sua escultura para poder já delinear o que vai chegar lá na frente que é a música mas você está começando a lixar a pedra bruta você vai ter que quebrá-la de novo para poder lixar de novo então para que você vai lixar se você vai ter que quebrar ela brutamente ainda então não tem lógica isso no pensamento progressivo de ensino que é como eu faço nas minhas aulas do curso apaixonados por acordeon ah professor mas de onde você tira essas ideias porque eu estudei isso eu estudei como ensinar tocar é uma habilidade ensinar é outra habilidade são áreas de conhecimento complementares mas são diferentes tanto é que você pode ter um grande instrumentista que quando vai dar aula é difícil tirar do zero os alunos é mais fácil para quem já sabe alguma coisa tirar do zero tem gente que nem pega muito essas aulas né fala ó melhor você nascer de novo para poder começar só quando criança que aprende velho não aprende né fala assim não aprende sim eu tenho alunos de 79 anos que me contam eu tenho mais de 300 alunos no curso nesse momento que estou gravando esse vídeo e tem gente de 79 80 anos fazendo o curso e as pessoas aprendem o importante não é você se tornar um acordeonista e falar agora eu sou um acordeonista não você quer tocar em casa você quer tocar para sua família para seus amigos tocar num churrasco numa festa sua na igreja também e para fazer isso você precisa tocar muitíssimo bem você pode tocar o suficiente para fazer aquilo que você precisa aquilo que você quer no seu instrumento não pense que assim só vou ser bom quando eu tocar X tá tudo bem pode ser mas você quer tocar X mesmo esse é o seu objetivo então a motivação maior não é chegar lá é estar sempre caminhando por isso pessoas com mais de 70 anos fazem esse curso por exemplo se você tem menos do que 70 anos sinta-se com um tempo de sobra agora imagina você com 70 anos e você vai em busca do seu sonho de tocar acordeon ainda é claro que você pode perceber que a mão já está mais dura tem um certo entendimento que às vezes demora um pouco para poder acontecer mas acontece então esse acontece toda semana toda vez que você vence um desafio vence um material novo isso traz motivação traz mais vida para você traz alegria que a alegria de estar aprendendo é muito maior do que você chegar num nível que você idealiza que é ser um acordeonista às vezes você vai sonha ali ah meu sonho é chegar nesse lugar e você um dia chega vamos contar assim o prazer não é o mesmo que você está todo dia na sua verdade aprendendo cada vez mais acordeon sendo verdadeiro com você mesmo sentindo o prazer de conquistar as pessoas à sua volta vendo você evoluir passo a passo vendo que você está aprendendo isso é muito prazeroso muito prazeroso bom hoje a aula foi isso então eu quero que você seja um escultor da sua habilidade musical ficar tocando aleatoriamente qualquer coisa estudando sem ritmo isso não vai fazer você um bom escultor das suas habilidades musicais então eu quero que você aprenda a perceber isso o valor que é aula progressiva o valor que é você estudar com atenção com foco pra poder ter desenvolvimento eu digo isso porque já foram aí mais de mil pessoas que passaram pelo apaixonados por acordeon só esse curso fora os outros paralelos que eu tenho e as aulas aqui no youtube né então assim dá pra perder de vista quantas pessoas já foram beneficiadas com isso mas formalmente dentro do curso mais de mil pessoas já passaram por ele e hoje em dia tenho 300 pessoas fixas que estão ali estudando e se desenvolvendo sendo acompanhadas por toda a equipe do curso é um suporte que eu dou pra quem entra você participa de grupos tem acesso a um histórico de vídeos que já foram compartilhados por alunos então você tem respostas ali todo dia minha do doutor Cadu também que participa respondendo os alunos interagem já vi gente respondendo até perguntas de alunos acho isso interessantíssimo de tanto ouvir falar a pessoa já se sente apta a falar né e falar bem né então a gente tá sempre de olho no grupo e sempre respondendo né todo dia a gente movimenta ali e tá falando com os alunos sinta-se então convidado a conhecer o Apaixonados por Acordeon que é um curso que tem 30 dias de garantia você pode entrar no boleto no cartão e se até 30 dias você mudar de ideia você pode pedir o reembolso né do curso e para quem quiser entrar no cartão de crédito ainda tem 7 dias de teste grátis você entra no cartão clica lá no 7 dias grátis então só depois de 7 dias é que vai compensar no seu cartão o valor do curso e depois ainda mais 30 dias então são 37 dias né para quem quiser essa opção o link está aqui na descrição do vídeo eu já passei aqui em cima também no YouTube e para você ir lá conhecer ver como é que funciona tudo isso e também tem outros links na descrição aqui do vídeo caso você queira conhecer mais detalhes um grande abraço e até a próxima aula tchau tchau tchau